DJ Primo, você fala pra mim o DJ Me tocar nessa cidade, eu falo pra você Se você tá chata Ó, ó, ó Que você é bandido É bandido, é bandido É bandido É bandido É bandido É bandido É bandido É bandido, é bandido Isso é pra mexer, não vai Estouro na morte, não tem nem esquerda à ladeira de sexta-feira Quanto preto na passageira A pobre que até representa Mas com o lado da vaga eu vou põe a terceira O que que sou? A escuridão não é horror Quem é o seu senhor? Essas ideias se enganou Onde o seu ficou? Ditado que alguém plantou Se o seu passado é negro pra mim, ele é lindo Baseado nessas ideias antigas Contrariando o mundo que nós envolve as pistas Disparatinação, espera o meu bem Camisa do time daquela No pé sorteio, eu sei que tem Várias menininha porém Se não tiver a polícia já não me convém Tem que ser bem mais do que o vestido e o perfume Se você é preto e fome, ela se assume A ideia é que consegui rolar Pra que toda sua menina se despreze em boca A vida esforça que gosta de fofoca Que hoje é mais um capítulo novo da história O mais que eu abri É seu caminho É seu caminho Algo no ar que te ilumina Eu regi Mas eu regi O mais que volta se criou Tem que ser contigo É impossível de ser contigo É impossível de ser contigo Mas é contigo É só no nosso jeito de ser Partir Junto com o segundo rolê E o mar O brilho das estrelas A lua envolvente A preta A noite A mistura A deixada O carabundo Para a vissura A procura da perfeita Não valeu A rua Desfruta Início de uma nova jornada Se esqueceu a barulha Então fica gelada Fé na estrada No caminho Que esperava Uma viatura Diminui O negócio de cara Não lhe passar O tanto da noite Que passar Devia ter ganhado A subida Fata Mas só quer Enqueteu o fogo a real É o tempo do baroqueiro Que é o vento astral Deixa O frio Vai apagar o pau Pro ritmo Goste A minha cara É de mal É no tanto O atleta Que tal Imaginal Pra golar A nossa boca Tem que ter a moral É fatal Uma falha Nessas alturas E a ideia Não constar Fica Sane É fora Pura A sua presa Até de manhã Fica E a filha Jessa Não Pura Mas ela Pura Pura Algo no ar Que diz Que ilusia Desirita Uma revolta Se criou E fez Cortido A moral É imposível E negou Partido Partido É no nosso jeito Partido É no nosso Partido Partido É no nosso jeito Partido Partido É no nosso jeito Partido Partido É no nosso jeito Partido É na nossa forma É no nosso jeito Disse Partido Que ilusia Malou Olé Não Internacional 1 2 Viva Mmm